E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Adegas Júnior, tudo bem irmão? Que honra irmão. Honra minha, pô. Olha, quando eu entrei no serviço público em 2006, eu como guarda municipal já via esse pessoal construindo Santa Bárbara do Oeste. Adegas Júnior, Zé Maria e tantos ícones da nossa cidade. É um prazer ter aqui no personagem de Santa Bárbara do Oeste, Adegas Júnior. Que o nome completo, eu fiquei sabendo hoje, viu? Diz aí Adegas, qual que é o nome completo? Um prêmio pra quem descobrir, né? Verdade, daria pra fazer uma enquete aí. Qual que é o nome completo, Adegas? Na verdade, o meu nome é o nome do meu pai, é por isso que tenho Júnior. Mas poucas pessoas sabem o meu verdadeiro nome, né? A verdade, quando eu estava na Câmara Municipal e era secretário do Meio Ambiente, a imprensa sempre fez questão de me tratar com o nome completo, né? Um dia até o saudoso vereador Adail Ribeiro, que foi um cara que eu tive uma grande oportunidade de estar junto, aprendi muito com ele. Ele falava, Adegas, eu nunca vi isso na política, o pessoal te chama pelo nome completo, né? Que não é um nome comum. Verdade. Pelo menos esse problema de anônimo eu nunca vou ter. Verdade, é bem peculiar mesmo. Brás? Brás dos Santos Adegas Júnior. Que bênção. E olha, quando a gente traz uma pessoa como Adegas pra conversar, eu prestigi todas as histórias das pessoas que vêm aqui, mas eu que milito nessa área de tentar ajudar o povo, nós conseguimos conversar com uma pessoa que traz a memória de pessoas que não estão mais entre nós. Por exemplo, Adail Ribeiro. Adail Ribeiro. O que homem formidável. E no trato com ele, como era? Quem foi Adail Ribeiro? Primeiro, vamos falar. Quem foi Adail Ribeiro? Na minha opinião, foi um dos vereadores mais preparados que a nossa cidade já teve dos últimos 50 anos aí, recente da política da nossa cidade. Ele era muito preparado. Ele era muito preparado, tinha uma visão humana, uma visão técnica da situação. Foi um grande vereador. Advogado no trato com a sociedade também era um voluntário, uma pessoa altruísta, que eu já conheci na fase final de sua vida, mas me recordo com muito carinho. Adegas, em Santa Bárbara você foi vereador por dois mandatos? Fui vereador por dois mandatos. O meu primeiro mandato foi um mandato curto, porque eu era o primeiro suplente. E foi um... Eu estou no processo eleitoral desde 1988. Então, desde Molecão, eu já estava lá militando no meu bairro. Você lembra das tratativas para a nova Constituição? Lembro de alguma coisa, sim. Alguma coisa eu lembro. Então, era importante, por exemplo, uma das coisas importantes que foi discutida naquela época, que eu me lembro bem, era a questão da estabilidade de emprego do funcionalismo público. Foi um marco na nossa Constituição. Foi um ganho na época, que era um clamor para dar continuidade nas políticas públicas. Tem algumas divergências. Hoje, eu acho que a reforma administrativa tem que acontecer no nosso país. Como aconteceu a reforma tributária, que é uma reforma importante. Há mais de 65 anos que não se fazia uma reforma tributária no nosso país. Isso amarrava o desenvolvimento do país, a competitividade com o mercado globalizado. Enfim, muito importante, isso avançou. Mas ainda para avançar mais, na minha opinião, ele precisa da reforma administrativa, que é um grande desafio para o Congresso Nacional. Perfeito. Uma briga muito grande, porque aí vem todas as categorias. Mas você dizia que em 88 já começou na política. E você ia puxar uma questão da sua memória lá, já da adolescência. Então, eu fui candidato pela primeira vez. Inclusive, quem me colocou na política, em 88, foi o doutor Sebastião Adair Ribeiro. Verdade. Qual partido ele era? PDT. Partido Democrático e Trabalhista, na época. E tinha um... Como eu já atuava como pequeno empresário na época, eu tive o slogan assim, Adegas Júnior, um pequeno empresário a serviço da sociedade. Que boas recordações. Que boas recordações. Você fez eu voltar no tempo, meu amigo. Você nasceu em qual cidade? Eu nasci numa cidade muito sugestiva, que é o que eu acredito na política do nosso país. Eu nasci numa cidade, na época, era um distrito chamado Vitória Brasil, que era um distrito da cidade de Jales, que aí acabou... É distrito hoje, perdão. Hoje é uma cidade, na época era um distrito de Jales. Então eu nasci na época que era distrito. Então o meu registro é de Jales, mas eu nasci em Vitória Brasil. Que hoje é uma cidade. Que hoje é um município. Você tem o costume de ir pra lá? Tem parente? Vou sempre. Ainda tenho os vincos familiares na região, né? E minha família ainda tem propriedades na região. Então de vez em quando a gente dá uma passadinha lá. E ficou quanto tempo lá até vir? Ah, eu cheguei aqui com 11 anos de idade. 11 anos. Os meus pais migraram pra cá em 1977. Caramba, olha. Eu vou dizer, eu confesso que eu já tinha perguntado pra ele fora do ar se ele era um cidadão barbarensse. Porque a questão de pessoas que fazem com amor, como o Adegas faz, a nossa cidade, a questão do meio ambiente, a questão da câmara, todo o trabalho que ele já fez pela nossa cidade, a exemplo de outras pessoas que tem, ele disse que não é. Então eu vou falar que não é, que esse ano, a minha homenagem que eu posso fazer pra você, uma pessoa que eu admiro, é te tornar um cidadão barbarensse e você aceitar como vereador. Cara, que honra! Muita gratidão, porque eu nunca pensei nisso. Eu sempre atuei na política, na vida pública e em servir, mas nunca pensei nisso. Me considero um cidadão barbarensse, mas é uma honra. Com certeza. Não só merece, como também eu sempre disse, que as minhas honrarias a gente não tem troca delas. Nós estamos falando em janeiro ainda de 2024, nós temos tantas coisas que vão acontecer esse ano, mas independente disso, eu acredito que a gente precisa honrar as pessoas que elas estão entre nós ainda fazendo a luta, apesar de tantas dificuldades que se tem pra fazer a luta. Sim. Como você disse, você foi duas vezes vereador, né? Primeiro mandato mais curto, né? Um mandato mais curto, eu fui o primeiro suplente. Na primeira eleição, no ano 2000, perdi a eleição por quatro votos. Quatro votos. Naquela época ele elegia com quantos votos, mais ou menos? Eu tive 508 votos. E o Valdir Belan teve 512 votos. Caramba! Então foi uma eleição apertada ali, foi sensacional. E a sensação de perder por poucos votos? Ah, ela foi assim, na época, uma experiência frustrante, né? Porque naquela eleição, Eliel, eu me lembro que tinha uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral muito pesada na televisão, pra que as pessoas não fizessem boca de urna, não jogasse papel no chão. Então isso já é uma luta, uma conscientização já desde lá de trás. E o tribunal estava muito empenhado, tinha campanhas pesadas na televisão sobre isso, né? E aí foi uma eleição que todo mundo me criticou, porque que eu não ia fazer boca de urna, porque que eu falei, porque é contra a legislação, não vou colocar um amigo meu, um parente meu em risco, pra que venha sofrer um processo futuramente, porque a gente tinha uma experiência muito ruim da eleição passada com um amigo muito próximo, que era vereador inclusive, eu falei, eu não quero isso com um amigo meu, com um parente meu. E aí não fizemos. E também não jogamos nem papel no chão. E eu na época morava ali na rua do Césio Lombolão, perto da escola Neuza Nazato, acordei de manhã, rapaz, no dia da eleição, na hora que eu olhei assim, a cidade forrada de papel por todo canto, cheio de gente fazendo boca de urna, né? Porque fala que é ilegal, não pode, mas todo mundo faz, né? E eu não fiz. E aí vem aquele sentimento dos amigos, tá vendo? Cobrei, vamos lá. Mas era muito jovem, né? Mas eu acreditava naquilo, como eu acredito até hoje. Que você, pra ir pra uma eleição, você tem que sair de casa definido, em quem você vai votar, porque é o cara que vai te representar durante quatro anos, que é o período do mandato, que isso pode interferir muito na sua vida. Verdade. Só que foi uma derrota que eu sempre digo, as lições que vêm posteriormente, por quê? Imagina quem é candidato a vereador contigo hoje, por exemplo. Porque conversar com a Degas, eu já tive essa oportunidade muitas vezes em outros ambientes, e é um aprendizado, porque aí a pessoa passou por isso. Então você consegue hoje explicar pra um vereador, que vai lá sair pelo Podemos, um partido sensacional, dizer, olha, tenho essa experiência. Então acredito que tudo na vida depois vira lição, né, Adélio? Ah, vira lição, vira lição. Eu não tenho a dúvida disso. E aí a próxima que foi eleito foi em que ano? Aí no ano seguinte. No ano seguinte, isso ocorreu em 2000, 2004, aí eu acabei assumindo o período. Na época o saudoso prefeito Álvaro Correia era o prefeito naquela oportunidade. E aí eu me tornei presidente do PSDB, nesse meio período aí, em 2002. E aí montei uma chapa de vereadores, o PSDB vivia mais ou menos a mesma crise que está vivendo nesse momento, é uma judiação. Foi já um partido muito importante pro nosso país, tiveram grandes conquistas pro nosso país. Só pegar uma parte, você já esteve com o Fernando Henrique Cardoso? Estive, estive. Assim, eu sempre tive muito próximo ao núcleo administrativo pesado do PSDB, por conta do José Maria Araújo Júnior, que foi um dos fundadores do PSDB. E, aliás, foi o líder da bancada da Assembleia Legislativa, o único deputado da nossa cidade, reeleito pelo PSDB, deputado da nossa cidade. Verdade. Então, como eu estava sempre muito próximo do Zé, então Geraldo Alckmin, José Serra, eu estava assim, conversando, é lógico que você respeita o seu limite, né? Sempre do lado do Zé ali, que estava acompanhando ele, mas tive essa honra. Eu até falei do Fernando Henrique Cardoso, porque a gente, hoje, às vezes tem uma dificuldade, até mesmo por conta da ideologia, muitas pessoas começam a ficar extremistas. Mas, José Maria de Araújo Júnior, ele tem uma foto com o Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ele apertando a mão do Nelson Mandela. Independente de qualquer coisa, das pessoas criticarem, porque hoje, né, na internet, a gente tem muitas críticas em relação a todos os grandes líderes, mas foi uma pessoa que, na sua época, colocou a Santa Bárbara do Oeste, não só no radar de São Paulo, mas no Brasil. Eu sei que tem a Romi, sei que Santa Bárbara tem Romi Zeta, sei tantas questões, mas eu digo na política. Hoje, acredito que Santa Bárbara, dos políticos vivos, o Zé Maria é o maior. Claro, tivemos Romaninho. Sim, bom prefeito. Nós vamos falar de uma época que ele também viveu, mas hoje eu não conheço um político vivo que tenha tido a importância do Zé Maria. Olha, é assim, eu sou muito suspeito de falar, porque eu aprendi muito com o Zé, né? Ele me deu, assim, oportunidades também de eu poder mostrar o meu trabalho. Então, quando eu era presidente do PSDB, que eu era o primeiro suplente, o PSDB tinha uma das maiores bancadas já na Câmara. Era uma Câmara de 19, o PSDB tinha três, que era Darcy Simões, Inácio Souto e Valdir Belan. Então, eu venho ser presidente, o ex-prefeito Denis Andier era meu vice-presidente. A gente inverteu, na verdade, ele era o presidente antes e eu o vice e depois eu fiquei presidente e ele o vice. Então, Eliel, eu era o presidente do PSDB, isso em 2002, e aí eu montei uma chapa de vereadores, né? E também começamos a construir um projeto de executivo e trouxemos o Zé Maria novamente para ser o prefeito na oportunidade. Nessa época ele já tinha sido prefeito quantas vezes? Duas vezes. Tinha sido prefeito duas vezes e teve um mandato de dois anos de deputado. Caramba, e aí a ideia era trazê-lo novamente. Foi fácil essa volta dele? Porque quem já foi do executivo, voltar para lá, eu falo assim, todos que já foram prefeitos em uma época, se ele voltar, está tudo diferente, né, Denis? Não, mas aí ele foi deputado entre o primeiro e o segundo mandato dele. Esse terceiro mandato que eu estava como presidente, ele já veio como prefeito, já que eu acredito, e ele também, que foi um dos melhores mandatos dele, foi esse aí, que foi de 2005 a 2008, que foi transformador. Então, até um fato, eu acho que você consegue medir um bom prefeito, Eliel, quando você tem as questões econômicas do município sob controle. Perfeito. E eu tive, eu votei o orçamento de 2005. Eu lembro até hoje que o orçamento de 2005, nós votamos na Câmara Municipal, era 85 milhões de reais, em 2005. Quando Zé Maria entregou o governo, nós entregamos com 235 milhões. Caramba. Então, é um governo empreendedor, um governo que investiu na indústria de geração de novos empregos, de oportunidades, em todos os sentidos. Então, na minha opinião, Zé Maria é um dos melhores prefeitos dos últimos 100 anos de Santa Bárbara do Oeste. Não tenho dúvida disso. Então, você concorda que o político vivo de Santa Bárbara hoje é o Zé Maria? É o Zé Maria. E sabe por que eu disse isso? Que eu entrei na Guarda Municipal em 2006. Ah, perfeito. Nesse concurso público que foi feito, quando eu ingressei, era o Zé Maria prefeito. E o Zé Maria trouxe o Zé Esturaro como secretário. Tive a honra de ser secretário junto com ele. Você usou a palavra certa, a honra. Porque aquele homem, do jeitinho dele, porque era o jeito militar de ser, mas ele fez com que a paixão pela segurança pública municipal, a ideia de organizar isso, tomasse meu coração. Porque eu estava no último ano de direito, eu era pai, queria casar, o concurso público veio, imaginei, eu vou ficar por um tempo e vou seguir a vida. Mas a hora que a gente olha para o que fez Zé Maria e eu ingressando na Guarda, tem um secretário do Quilade que era Zair Esturaro, que foi um cara sensacional, que inclusive nós tivemos problemas administrados naquela época absurdos, vou citar um, por causa de chuva, caiu a vida de Santa Bárbara. Eu estava lá, eu era o secretário do meio ambiente. Verdade. Quando cai por uma incompetência de governos anteriores, Zé Maria administrou aquilo absurdamente bem, uma obra cara, que foi feita com qualidade, tanto é que dura até hoje, nunca mais teve o problema que tinha e o Zé Esturaro mudou o gabinete dele para despachar no buraco. Na Santa Bárbara ele colocou uma tenda e ele ficava lá. E eu entrei em 2006. E eu me recordo que nas dificuldades todas, o Zé Maria honroso a Esturaro, que teve câncer na cabeça naquela época, mas faleceu no cargo. No cargo. Com certeza. O Zé Maria tem essa ideia de uma pessoa de fora sobre o quanto ele foi humano com o secretário dele, que ele gostava e confiava, porque o secretário ficou por muito tempo fora do cargo, ele não substituiu, prestou todo o apoio que poderia prestar e acima de tudo, quando faleceu, ele honrou quem tinha segurado o reggae até então, que era o Eulício Pequeno. Eulício Pequeno. Que ficou lá no cargo, terminando no cargo. Então, ingressei e tive muitas ajudas do Zé Maria, uma delas, estava tendo uma dificuldade para uma liberação para estudar e eu estava de guarda na prefeitura, o Zé Maria sempre chegava com o carro ali, aí ele chegou e eu, prefeito, posso falar um minuto com o senhor? Pode sim. Prefeito, tem uma situação assim, assim, a Sata já está aqui no departamento pessoal, a secretaria já fez a documentação, mas eu não tive ainda a liberação e eu tenho que estudar, sexta e sábado, sempre vai ter um dia de serviço e eu quero compensar esse dia. Aí ele falou, tá, anota meu nome lá, tá, depois alguém vai entrar em contato com você. Entrou, ele liberou para a gente estudar, então eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu também. Esse dia que você falou, a Avenida Santa Bárbara quando caiu, teve até esse fato, ela caiu, eu estava no local, era véspera de ano novo e eu estava dando um jantar na minha casa e estava lá um das pessoas que era funcionário da prefeitura, o doutor Chico Haddad e o doutor Joel de Oliveira, que era secretário de governo. E aí o Joel passou lá e viu que estava tendo uma rachadura ali, já ligou para a guarda, fomos na minha casa, as mulheres ficaram preparando lá a ceia de Réveillon e tal, e aí ele falou, ó, vamos lá que está acontecendo alguma coisa lá na Avenida Santa Bárbara perigoso. A gente está lá no local, de repente dá um estrondo, pá, estoura a Avenida Santa Bárbara. Caramba, vocês viram afundando? No ato ali, presente naquele momento. Já interditadas as vias? Não, aí já chamamos, a guarda já chegou, já foi interditando. Então foi, o Zé Maria era, e a gente deu conta ali, né? Ficou um período interditado, né? E aí a gente já revitalizou depois a Avenida, fizemos canteiro central. Porque eu sempre digo, os bons gestores não são testados na época do Mar Bom, época de vento que a vela erguida vai, de vento em poupa, é na hora da dificuldade. Eu me recordo que das dificuldades, uma dessas foi a questão da Avenida. E me recordo dos discursos do Zé Maria, sempre retomando a infância. E a cidade que foi transformando, né? Mas, a gente vai trazer o Zé para falar aqui. E aí depois de secretário, ainda você teve a oportunidade de ser do meio ambiente. Foi uma oportunidade de pegar uma secretaria, como às vezes acontece na política, ou foi pelo gosto da área de ser secretário de meio ambiente? Não, na verdade aí eu fui reeleito no ano seguinte, que houve a redução de vereadores, e aí conseguimos eleger o Zé e fazer a maior bancada da história da Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste, que nós tínhamos cinco vereadores. Dos 12, cinco? Cinco. Nossa! Pés da vida. E aí eu fui o líder do Zé Maria por dois anos. E aí depois teve a oportunidade de assumir a secretaria do meio ambiente, foi um grande desafio, e eu não era da área. Eu fui como fazer gestão política e tal, e construí a secretaria do meio ambiente, que virou, na minha opinião, um dos instrumentos públicos hoje, um dos mais importantes do nosso município. Tanto é que toda essa transformação urbanística nasceu lá, em 2006 para 2007, na secretaria do meio ambiente. Não tinha secretaria de meio ambiente, então? Não existia secretaria do meio ambiente. Você foi o primeiro secretário? Fui o primeiro secretário. Que honra! Fui o primeiro secretário da pasta. Inclusive, o prefeito Rafael Pervezan entrou na sua gestão? Foi. O prefeito Rafael Pervezan veio ser biólogo, ele é funcionário público. Ele tem uma história bacana. Outro dia fizeram até uma piadinha, que eu trouxe o Rafael para a política, fizeram uma montaginha lá. Até gostei da montagem, porque acaba divulgando o nome da gente. A gente que é cascudo, o pessoal fazendo as brincadeiras, acho que vai ofender. E outra coisa, o Rafael, eu sempre falo, a gente tem que dividir a pessoa do político. O Rafael é meu amigo. A gente estudou junto. Meu amigo também. Uma pessoa boníssima. Então, a pessoa do Rafael. As críticas à política, nem a questão persistente, ela guarda para outra esfera. É que as pessoas misturam tudo, né, Negas? Misturam tudo. É tipo, ah, não, porque se você falou mal de mim politicamente, você também não gosta de mim como pessoa, não. É claro que a política, às vezes, distancia a amizade, porque é difícil também ir lá. Sim, não tenho dúvida disso. Vamos almoçar juntos. Por isso que você está me xingando na Câmara, né? Mas a gente tem a consideração, tem o carinho pela história. E ele foi funcionário seu na Secretaria de Meio Ambiente quando entrou, né? Foi uma história bonita. Aliás, eu falei, tive essa fala, que foi eu que trouxe ele para a vida pública, porque foi o seguinte, o Rafael, ele era funcionário concursado da Caixa Econômica Federal. E aí ele veio, ele passou em primeiro lugar como biólogo, que eu queria, queria não, montei um corpo técnico todo concursado, porque eu queria que as políticas públicas tivessem continuidade, porque eu falei, eu não sei quem vai estar aqui amanhã no meu lugar, se eu tiver o concursado aqui, que vai estar aqui, ele sabe quais as diretrizes do projeto urbanístico que a gente quer para 20 anos, e ele vai dar continuidade, né? E isso acabou caindo no colo do Rafael, que ele acabou, por conta disso, virando o atual prefeito hoje, que eu fico muito feliz com isso. O que que aconteceu? E o Rafael declinou, ele não quis, em primeiro momento, assumir o cargo. Ele não quis, porque ele já era funcionário público da Caixa Econômica Federal. E ia para o segundo. Da cidade de Araras. E aí eu entrevistei mais três, quatro biólogos. E falei, puxa, não é isso, não é esse o técnico que eu quero para a gente dar início nesse projeto tão bonito que eu quero fazer para o Brasil. Você já tinha entrevistado o Rafael ou não? Já tinha entrevistado o Rafael. E ele declinou, falou, olha, é impossível para mim, porque questões salariais, eu ganho mais trabalhando lá no banco, eu tenho compromisso no banco, estou desenvolvendo um projeto ambiental a nível nacional para a Caixa Econômica Federal, então isso eu não posso deixar na mão e tal. E não dá, não tem condição de eu assumir. Até gostaria, mas não tem condição. Vou reduzir salário, estou fazendo uma carreira na Caixa Econômica Federal e tal. E aí beleza, entrevistei os outros três ou quatro biólogos e falei para a minha secretária que é atual hoje, secretária e chefe de gabinete do prefeito Rafael Pevezan. Que é a Patrícia. Que é a Patrícia Marques. E aí ela falou, adegas, mas o Rafael já falou que não quer, eu falei, mas eu quero que você fale para ele vir falar comigo, pode ser fora do expediente que eu vou atender ele. Não precisa ser, mas eu preciso ser meio rápido. E demorou uns dois dias, ele veio falar comigo, recebi ele, falei, cara, eu entrevistei, você já me falou que não tem condição de vir para ser o biólogo nesse momento, mas eu quero mostrar isso para você. Eu quero fazer um projeto urbanístico, arborização, quero transformar a nossa cidade, dar qualidade de vida, fazer os parques lineares da cidade. Vamos transformar a Santa Bárbara do Oeste. E ele ficou encantado, porque ele era da área, menino novo, se formado em biologia, né? E ele falou, cara, é o meu sonho. Mas não tem como. Eu falei, olha, pense uma semana para me dar resposta. Ele falou, mas se eu fizer isso, meu pai vai acabar comigo. Eu vou pedir a conta da Caixa Econômica Federal para vir ganhar menos, né? E aí eu falei, mas tudo bem, reflete sobre isso e me dá uma resposta. Ah, no dia seguinte ele já veio e falou, olha, você vai fazer tudo isso mesmo? Nós vamos fazer essa transformação? Olha, é isso que eu quero que a secretaria se transforme. No equipamento de continuidade para trazer qualidade de vida para as pessoas da nossa cidade. E aí ele pediu mais um tempinho. Falou, mas eu vou pedir aí que as pessoas às vezes confundem, né? E aí ele não entende. Aí o Rafael falou assim, poxa vida, mas eu vou, eu tenho um projeto ambiental para terminar. Pode terminar. Mas quanto tempo você vai demorar? Uns 30 dias. Eu espero. Ele estava conversando comigo pela segunda vez. Terceira vez. Aí ele falou, cara, mas vai demorar 30 dias. Eu vou pedir a conta, você vai me esperar. Eu falei, rapaz, aqui é fio de bigode, meu irmão. Vai lá e peça a conta e venha de 30 dias que o cargo é seu. E assim foi feito e a gente começou a construir esse projeto de urbanização da cidade. Que legal. Quantas coisas às vezes a gente não sabe publicamente e a gente precisa informar. E a ideia desse quadro, né? Personagens de Santa Bárbara é conversar com pessoas que fizeram, que fazem, que farão a cidade. Adegas, hoje a cidade que você tem na mente, ela mudou muito em todas as áreas. Bastante. Quero falar um pouquinho da Zona Leste. Qual que é a ideia que você tem na mente do que era a Zona Leste e do que tem hoje? Que hoje quando você passa, de repente, por uma avenida ou por uma obra que aconteceu lá, você se recorda que é um marco para a Zona Leste. Eu sei que o asfalto é algo que, assim, foi bastante contundente, né? A questão do asfalto. O próprio vereador Casimiro hoje fala muito isso na Câmara, a questão do asfalto. Ele também sentou aqui, contou a história dele de criança. Mas eu, de 2006, quando eu entrei na Guarda e comecei a andar na Zona Leste, hoje eu já vejo muitas transformações na sua mente, assim, na Zona Leste. Completamente. O que era para o que é hoje. Completamente. Na minha época, a Zona Leste só tinha a Vila Molon, até a Rua do Césio, etc. E o Jardim Europa. E um vazio urbano que era uma área rural, o Eucalipto ali, onde é o Jardim Pérola hoje, a Avenida Santa Bárbara, o Tívolo e Shopping. Ali no Tívolo e Shopping era um buraco ali que a gente brincava ali, chamava de caverna. Porque era uma erosão total, por causa das águas fluviais ali. Era uma área completamente degradada. A sua família cresceu aonde? No Molon. Ah, você é do Molon. Meus pais, nos anos de 77, migraram para cá. Meu pai tinha uma pequena indústria de móveis numa cidadezinha chamada Santa Salete, ali na região de Jales. E aí, aquele ano, em 75 para 76, teve uma geada muito forte na região. E perdemos todos os cafezais nossos lá. Então, meus pais, meu pai teve a decisão de vir para essa região. Porque eu já tinha alguns tios que já tinham vindo e antes, né, migraram para cá. E começou a trabalhar. Meu pai falou, ah, eu vou para lá então. Mas não veio com a ideia de vir para Santa Bárbara do Oeste. Porque ninguém falava que vinha para Santa Bárbara. Falei, ah, eu vou para a Americana. Americana. Eu vou para a Americana. E eu me lembro da viagem que eu estava terminando o colégio. O colégio não, a escola. Ensino Fundamental lá. E vim de trem. E eu nunca tinha feito uma viagem tão longa. Você lembra da vinda? Lembro da vinda. E eu fiquei terminando o período escolar. Meus pais vieram no meio do ano. Fiquei na casa de uma tia. E aí, eu vim na viagem. Rapaz, que viagem demorada. O trem não chegava nunca. Lembra que eu era daqui umas oito horas? Mais, acho que era doze horas de viagem na época. Era muito demorado. Era muito demorado. Desceu aqui na estação ferroviária, onde por um tempo foi a ferroviária. Hoje é a estação cultural? Não, não. Na época, é na Arara Quarínse. Na Arara Quarínse é a que passa em Americana. Ah, descia lá. Descia lá. Descia lá. Mas a gente divulgou e vamos voltar que eu estava falando sobre como era a Zona Leste. Antes, como é hoje, você estava dizendo que o lugar ali onde é o Tívoli era um buraco. Vocês brincavam. Ali era uma área degradada, de erosão. Se transformou em um dos pontos de referência da Zona Leste. Eu acho que a maior obra que aconteceu na Zona Leste, toda essa infraestrutura, o que aconteceu de 1979 para frente, com a lei de parcelamento de solo, que é a 6766, então transformou. Mas antes, hoje nós temos problemas críticos na Zona Leste, por conta que tinha esses loteamentos desenfreados, que os empreendedores não precisavam fazer os instrumentos públicos. Que aí nós temos problemas de água para o vial, porque não tem galeria, então não tinha asfalto, porque não era obrigação fazer asfalto, né? O empreendedor ele fazia compensação com áreas institucionais, para as escolas, para as igrejas, para as praças. Por isso que a gente tem áreas muito grandes institucionais no Bolon, no Jardim Europa, e nesses bairros que foram feitos e autorizados antes da lei de 6766 de 79, 19 de dezembro de 1979 que ela entrou em vigor, acho que se não me falha a memória é isso mesmo, que foi de parcelamento de solo, que aí os empreendedores, os loteamentos, tinha que ter asfalto, guia, toda a infraestrutura e iluminação para depois começar a construir. Antes de acontecer isso, o ex-prefeito saudoso Isaías Hermínio Romano assinou um decreto liberando, acho que, 36 loteamentos na cidade, antes de entrar em vigor ali. Então, tivemos muitos problemas com isso, porque todo esse ônibus de infraestrutura ficou para o município fazer e para os moradores fazerem isso através de... que aí houve um papel muito importante das associações de moradores de bairro, Liliel. Ali foi aquele ponto, o auge da importância que era a associação de moradores de bairros, ela era muito importante naquele momento, foi naquele momento da transformação que unia todo mundo, que fez o rateio do asfalto, entendeu? Então, tinha contrapartida... Pagava carnezinho. Pagava carnezinho, pagava carnezinho. Então, foi bacana isso ali. Então, eu vi tudo isso acontecer na Zona Leste, tudo transformar. E você vê hoje uma cidade, a Zona Leste hoje é 50% de Santa Bárbara do Oeste, a Zona Leste. O maior PIB comercial da nossa cidade hoje está na Zona Leste. Nós temos um dos shoppings mais consolidados da região metropolitana de Campinas, um dos, que é o Tívoli Shopping. E a Zona Leste ainda é desprestigiada. A gente percebe que o centro ainda é o centro antigo, que às vezes, por exemplo, quando nós temos no Natal, no enfeitar o Natal, as praças, a gente enfeita a Praça Central e não faz, às vezes, o mínimo para a Zona Leste. Para a Zona Leste. Eu ainda acredito nisso, mas eu gostaria de falar sobre um outro bairro, o Beira Rio, porque, como você esteve à frente da Secretaria de Meio Ambiente e falou sobre obras de infraestrutura. Então, quer dizer, você te falou uma coisa que é sensacional. Sem obra de infraestrutura, água, esgoto, a questão toda de... Saneamento básico. Saneamento, pavimentação. Você não consegue nem atrair empreendimentos. Então, olha só. Quem foi visionário e foi fazendo obra de infraestrutura é que possibilitou o Tívoli Shopping. Com certeza. Ainda o mercado sé, tantas questões de evolução, porque quem nasce grande é só monstro. O Tívoli Shopping nasceu pequeno, foi crescendo. E o Tívoli Shopping quase foi embora. O Tívoli Shopping aconteceu por uma interferência do prefeito Zé Maria. Ele estava indo embora. Aliás, como o Zé Maria vai estar aqui, ele conta essa história para você. Muito bom mesmo. Que é uma história muito bonita, viu? Que legal. Mas, eu queria perguntar sobre o Beira Rio, por quê? Porque hoje não tem nem como o Correio chegar lá. Porque os prefeitos atuais precisam pensar ainda na infraestrutura, ainda que muitos digam que é obra enterrada. Obra enterrada não traz voto, mas faz a cama para que outras, talvez, outras legislaturas, outras administrações possam fazer a diferença. Porque a Zona Leste, aconteceu isso. Então, o Beira Rio hoje, por exemplo, muitos nos procuram porque não tem nem o esgoto ainda. É fossa séptica, né? Infelizmente. Quando, eu acho assim, por isso que as pessoas precisam prestar atenção em quem vai eleger. Você tem que ver se a pessoa está preparada, qual que é a intenção daquele grupo político que está por trás, não é só o candidato, né? Veja quem é o grupo político, veja quais são os projetos. Escolha direito em quem você vai ser. De fato, tem condição de fazer uma gestão pública. Porque, Eliel, eu falo assim, ser prefeito ou ser vereador é um direito de qualquer cidadão. E pode ser, é só ser candidato. E vai acontecer. Se ele tem capacidade ou não de exercer a função, ele vai passar pelo mandato. Porque o mandato é legítimo e dura quatro anos. E a instituição legislativa ou executiva, ela é um instrumento consolidado. Ela é uma máquina que, por si só, trabalha o dia a dia. Só que aí ele tem que escolher quem vai estar pilotando. Se tem essa noção. Quando eu montei a Secretaria do Meio Ambiente, por que eu tive a visão de contratar mais de oito técnicos concursados? Mais de oito técnicos concursados. E eu cito hoje, por exemplo, o secretário de Meio Ambiente, o Kleber Canteiro, ele foi, veio na minha época, eu trouxe ele, e ele era técnico em edificações. E teve a oportunidade de se formar em engenheiro florestal, ambiental, perdão. Engenheiro ambiental. E transformou, por que eu fiz questão de fazer um grupo técnico concursado? Para ter essa continuidade das políticas públicas. Que essa política pública atravessa os mandatos. Porque o mandato eletivo, ele tem um vacaços lejos. Para começar, ele tem um tempo para começar e para acabar. E a prefeitura vai ficar, a câmara vai ficar, o vereador vai passar o período dele, o prefeito vai passar o período dele. Mas a cidade permanece. Então, os homens públicos têm que ter essa consciência de ter continuidade. E isso aconteceu lá no Beira-Rio, porque não teve essa consciência. Perfeito. De ter essa continuidade. Que isso é muito natural. Tem que ter. Nós só vamos ter uma sociedade, o desenvolvimento que nós merecemos. Nós somos, o nosso país hoje é maravilhoso, gente. Eu tive e tenho a oportunidade de conhecer outras nações. O Brasil é a coisa mais linda do mundo, Eliel. A nossa cidade, a nossa querida Santa Bárbara. Nossa querida Santa Bárbara é uma das melhores cidades do mundo para se viver. Eu coordeno hoje mais de 80 cidades. Eu posso falar para você que conheço bem. 80 cidades da nossa região. É difícil ver uma cidade boa para se viver. Então, a gente tem que escolher dirigentes comprometidos com a sociedade que tem essa visão de ter políticas de continuidade. E não pontuais por interesse pessoal. Perfeito. E aí quem perde? É eu, você e você. Por isso que o grupo é sério. Por isso. Se não for grupo sério, não adianta ter o Pelé. Né? A gente não vai... É uma equipe. Exatamente. Mas, Adegas, a gente podia falar aqui do coordenador, do vereador, do secretário, do empresário. Tantas coisas. Mas eu gostaria também de falar um pouquinho da vida pessoal. Hoje você é casado, tem filhos? Sou casado há 28 anos. Carla Maria, minha querida esposa, uma mulher dedicadíssima. Para aguentar político não é fácil. Dois filhos maravilhosos, Bruno e Yasmin. Então, é uma família sensacional. E a parte religiosa? Como que você lidou nesses desafios todos que teve durante a vida com Deus? O que é Deus? Eu sou muito temente a Deus. Sou cristão. Creio. Sou devoto à Nossa Senhora Aparecida. E tenho a bondade no meu coração. Gostaria até de participar mais diretamente na sociedade dentro da igreja. Mas por conta da profissão, a gente está muito fora todo dia. Mas eu tenho sendo praticado o meu papel de cristão todos os dias. Perfeito. Eu sempre falo, Adegas, que às vezes a filosofia, ela ajuda a abrandar um pouco a dificuldade diária. Você falou uma coisa aqui da entrevista toda. Se alguém conseguiu pegar essa frase, consegue meditar sobre ela. Os homens, as mulheres partem. As instituições ficam. Ficam. Isso é para a igreja, isso é para a família. Para a administração pública, para a família. Porque quando o pai, ele é o pai, Adegas, vai embora, as nossas famílias continuarão. Nossos nomes ainda estarão nos RGs, nas CNHs. Então, as pessoas passam, as instituições ficam. E hoje, você já deu sua colaboração, já deu sua contribuição para a cidade. Mas tem ainda energia, tem vontade, tem muita linha para queimar. Tenho certeza que vai nos ajudar pelos próximos 20, 30 anos ainda. Em diversas posições dentro do grupo, como se o candidato quiser ser. Tem tantas possibilidades ainda. Mas o que te motiva a continuar, Adegas? Porque a hora que olha, às vezes, para as dificuldades, ela é diferente quando a gente tem 20, 40, 60. Por quê? Porque a gente vê ainda o egoísmo muito forte. Enquanto as redes sociais ainda continuam falando, pensa em você, acredita em você. Eu tenho que dizer não, acredita na sociedade, acredita nas pessoas. Porque sozinho, a gente não consegue nada. O que te motiva ainda a continuar, já que nós estamos já caminhando para o final da entrevista? Eu acho que é esse sonho, o dom de servir, é algo que nasce com você. E de acreditar sempre que você pode melhorar a sociedade, dando conforto, qualidade de vida. É isso que me motiva. Perfeito. Agora, para finalizar, aqueles que dizem, ah, política é tudo igual, ah, porque isso aqui nunca muda, sempre foi assim. Qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que não acreditam na mudança, mas desfrutarão das mudanças que ocorrem por aqueles abnegados que continuam insistindo? Olha, eu só posso dizer uma coisa. Inclusive, ontem eu estava falando com um amigo sobre isso, Eliel, porque as pessoas colocam uma tarja preta no homem público, no político. Ele generaliza. Isso está meio que, está meio dentro das pessoas. criou-se uma cultura de que político é tudo igual, de que político é ladrão, é para ser, né? Sim. Essa é a visão que a maior parte da sociedade tem. E isso é puramente besteira. Eu estou lá em Brasília, Eliel, e tem muita gente boa. Mas também tem aqueles oportunistas. E por que que vêm os oportunistas a participarem da política? Porque as pessoas boas, com essa mentalidade, às vezes, ou por ser taxado pela sociedade, um empresário, um comerciante, uma professora, um advogado ou um agricultor, qualquer cidadão, falam, eu não vou participar da política, porque vão me colocar uma tarja preta que eu sou ladrão. E, na verdade, quando você, que é de bem, que é bem intencionado, que pode contribuir muito para a cidade, que tem compromisso na onde você vive, e não participa da vida pública, você abre espaço para que outras pessoas má-intencionadas e oportunistas não participam. Porque as pessoas precisam compreender quem pensa dessa maneira, o cara que fala, ah, eu não gosto de político, tudo é igual, tudo é ladrão, que você pode não gostar, mas você é governado por quem gosta. E se você não eleger uma pessoa que tem comprometimento, o cargo não tem vacância. O prefeito vai ser eleito, o vereador vai ser eleito, o deputado vai ser eleito, o presidente da república vai ser eleito. se for uma pessoa bem intencionada, vai fazer um bom governo. Se for uma pessoa oportunista, vai aproveitar as oportunidades. Porque se tem um lugar que o cara que quer fazer maldade e porcaria pode fazer, é no poder público, é na administração pública. Mudou muito? Mudou muito. Por conta dos portais da transparência, hoje a comunicação é muito mais fácil, mas, meu amigo, é o seguinte, na vida pública, na administração pública, que você é dono, que interfere diretamente na sua vida, tudo tem muito valor. A informação, Eliel, tem muito valor na administração pública. Perfeito. Você coloca um oportunista lá, ele vai deitar e rolar. Então, é até um apelo que eu faço, que as pessoas de bem quebram esse mito de que político não vale nada e venham a participar da política. E volto a dizer, quem não gosta de política é governado por quem gosta. Perfeito. Tivemos aí uma aula com esse mestre Adegas. Muito obrigado por tudo que fez. Todos os políticos acabam tendo as críticas, os aplausos, mas eu realmente tenho muito carinho por você. Obrigado por aceitar o que eu te disse durante a entrevista, essa singela homenagem de te tornar, de fato, de direito, um cidadão barbarente. Tenho certeza que já é, mas a gente vai ter um pedaço de papel para confirmar isso e a mais alta honraria que eu acredito que nós temos na cidade. Muito obrigado pela entrevista, que Deus continue te dando saúde, paz e que, acima de tudo, você não desista de nós. Irmão, muito obrigado, estamos juntos. Sempre, irmão. Para você que nos acompanha, curta, compartilhe, comente para que nós tenhamos cada vez mais engajamento. Até a próxima. Valeu. Abraço. 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 Obrigado.